Olha, o problema é o voto da direita. Eita, a direita é que está ou vai definir essa questão toda aí, ou a força de quem puder insurgir para representar essas pessoas que buscam o voto mais à direita. Agora, saindo um pouquinho de São Paulo e olhando para Minas Gerais, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, estão travando uma disputa sobre o posicionamento do PSD na eleição à Prefeitura da capital mineira em 2024 e ambos de olho em 2026. E os dois também estão de olho na cadeira do atual governador Romeu Zema. Então, por hora, o senador larga na frente para ocupar um dos postos de maior visibilidade do país. Já Calil disputou o governo do Estado e foi derrotado em 2022. E nessa corrida mineira em Gustavo Segret, como é que fica? Política pode tudo. Política é a arte do impossível. Então, não chamaria a atenção que os que hoje estão disputando o único lugar, o dia de amanhã, se aliem para juntos disputar o lugar de um outro. Não vai ser fácil a situação de Minas Gerais, porque Zema está fazendo um bom trabalho, fez um bom trabalho, foi reeleito com uma muito boa margem, mas a dúvida é como configura questões da dívida dessas empresas que seriam dadas como forma de pagamento para a dívida que o Estado tem com o governo federal. E aí vai ter muita intervenção também, essas políticas de projetos que o Rodrigo Pacheco está tentando fazer, olhando a possibilidade de ser candidato a governador. Não me parece que tenha uma jogada para a prefeitura. Me dá a sensação que mais apontando ao governador em 2026. E para você, hein, Dávila? Bom, primeira coisa agora, o presidente Rodrigo Pacheco precisa apresentar um plano, né? Ele disse que ia apresentar um plano. Cadê o plano? Precisamos olhar o plano para saber se o plano é bom, se o plano é ruim, não, porque é verdade. Ele disse que a reunião ia ter um plano, mas por enquanto não tem plano. E o plano do Rodrigo Pacheco ainda tinha uma sobra da dívida, não resolvia toda a dívida, né? Ao passo que o plano do governador Zema, não, é privatizar, é vender, tudo é liquidar. Isso dentro do regime fiscal. Então, assim, é preciso esperar esse plano aí do Rodrigo Pacheco. Agora, essa briga de Calil e Pacheco, os dois são do mesmo partido. Exatamente. E quem decide essa briga chama-se Gilberto Cassado. É ele que decide essa briga. Então, assim, crianças, brincam e briguem no playground. E a gente está falando de um político muito experiente e de alguém que, de fato, tem uma liderança muito forte dentro do partido, né? E que é respeitado nesse partido. E aí, em Nelson Kumbayashi, o que o fator Kassab, que vai ser um fator preponderante, vai ter de avaliar diante desses nomes e dessas divergências que possam surgir para o governo de Minas Gerais? Eu acho que dois pontos aí. Primeiro, o de que, para as eleições de 2024, o candidato do PSD vai ser aquele que era vice do Calil e tentou uma ligação natural pelo fato de terem ocupado a mesma chapa, a mesma gestão na prefeitura. O Calil saiu para disputar o governo. Primeira coisa. Mas tem um outro detalhe que eu acho que é até mais determinante, que é um gráfico entre Calil e Pacheco, que mostram um em declínio, o candidato perdeu as eleições, e o outro numa crescente, que é o Rodrigo Pacheco, senador, presidente do Senado, novamente presidente do Senado, agora mais na mídia em especial com o discurso que é popular, que é a crítica ao Supremo Tribunal Federal, ter pautado essas questões que limitam, de certa forma, as decisões monocráticas. Então, um está em declínio e o outro está numa crescente, e eu acredito que isso favoreça muito o Pacheco, o Rodrigo Pacheco, nessa disputa por espaço eleitoral, nessas ombradas com o Calil em Minas Gerais. Dá uma vila aqui a acrescentar algo? É, eu vou acrescentar o seguinte, o Gilberto Kassab vai olhar, não a eleição de Minas, ele vai estar com o mapa do Brasil, entendendo onde é que ele vai ter candidatura própria, onde é que ele vai apoiar alguém, dependendo do que ele fizer na campanha presidencial. Kassab deu um sinal importante a semana passada, ele disse que Lula seria reeleito em 1926. Então, se a aposta dele for Lula, os palanques vão ter que mais ou menos seguir isso, ele não vai apoiar alguém que é totalmente contrário ao presidente Lula, entendeu? Então, o Pacheco é uma pessoa que se dá bem com o Lula hoje, então capaz que possa ser um candidato. Então, o desenho dos palanques estaduais será feito de acordo com esse desenho presidencial. E não se esqueçam, os grandes partidos, como o PSD, estão preocupados em aumentar suas bancadas no Congresso Nacional para ter mais dinheiro do fundo eleitoral, mais dinheiro do fundo partidário, e topam abrir mão de eleições para cargos executivos. É a fórmula que o MDB seguiu ao longo destes anos. Então, esses grandes partidos, a grande preocupação é fazer grandes bancadas e não eleger o maior número nem de governadores e nem mesmo o presidente da República. Eu só queria cumprimentar, Ossine, que eu acho que, de fato, ele vai estar com o olho no palanque da disputa presidencial para decidir a respeito das disputas nos governos, mas isso não se aplica aos grandes estados. Eu falo de São Paulo, de Minas e do Rio de Janeiro, principalmente. Porque, por exemplo, no estado de São Paulo, certamente o Caçaba vai apoiar o governador Tarcísio, que não vai estar fazendo campanha para o Lula. Assim como em Minas, por exemplo, poderá ou não apoiar o Pacheco, independente se ele apoia ou não o Lula, a gente sabe que o Calil tem uma ligação muito mais próxima com o presidente Lula, e eu acredito que até no Rio de Janeiro também, o Paz provavelmente seja esse nome, e também com ligações ao presidente Lula. Mas em São Paulo, por exemplo, é um exemplo, por exemplo, é um exemplo, como eu já diria, Evandro Sim, São Paulo é um exemplo de que não necessariamente, em especial quando falamos dos grandes estados. Quer acrescentar algo, Dávila? Eu vi que você se manifestou. Concordo, concordo, porque essas candidaturas nesses grandes estados são grandes puxadores das bancadas, que são as maiores bancadas no Congresso. É, exato. Então, assim, você precisa... Mais deputados federais. ...muitor muito competitivo para fazer deputado federal, porque senão você não faz. Que não tem muita chance no Estado, você atrapalha a eleição dos deputados federais nos maiores colégios eleitorais do Brasil. Obrigado, Diego.